Goal! Goal! Brasil! Goal! 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 Goal de placa, de trivela, no cantinho pra desempatar É de letra, de cabeça, bicicleta pra comemorar A bola vai rolar, entre a camisa e o coração Grito lá do fundo, então, é campeão, é campeão E quando ela rola, o mundo para, só na torcida, sem respirar E quando ela passa, pelo goleiro, o Brasil inteiro vai comemorar, comemorar Now wave your flag, now wave your flag Go, 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 Brasil E quando ela rola, o mundo para, só na torcida, sem respirar E quando ela passa, pelo goleiro, o Brasil inteiro vai comemorar, comemorar Now wave your flag, now wave your flag Go, 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 Brasil Go, 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 Brasil